De acordo com informações colhidas no local da batida, os menores estavam sendo perseguidos por uma viatura quando se envolveram neste acidente. Eles estavam nesta bis e seguiam pela contramão da Tílio Fontana quando atingiram o Corsa que aguardava na rua São Cristóvão para acessar a avenida. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que os capazes passam pela via no sentido contrário aos outros veículos. O corpo de bombeiros foi chamado por volta das 2h20 da tarde para atender as vítimas, que foram levadas para observação médica após os primeiros socorros. Não há registro de ocupantes do cargo feridos, apenas os dois adolescentes que estavam na moto. Equipes da polícia militar foram enviadas à Cidade Norte e lá providenciaram o registro da situação e controlaram o trânsito.